Gold Incision é um tratamento único que combina preenchimento e subsisão para atuar na gênese da celulite, restaurando o aspecto liso, reduzindo a flacidez e promovendo a melhora da qualidade geral da pele. Gold Incision, tratamento para celulite. A celulite é formada pelo acúmulo de gordura, flacidez e diminuição da circulação linfática, que favorece a retenção hídrica. O depósito de gordura causa a distensão da pele, enquanto as fibras que unem a pele ao músculo tensionam o tecido. Essa oposição de forças causa a depressão característica da celulite. O grau 1 da celulite, em seu primeiro estágio, a celulite pode ser observada apenas através da palpação. O grau 2 da celulite, sem nenhuma prevenção ou tratamento, a gordura acumulada tende a aumentar, intensificando a pressão subcutânea e causando o enrijecimento dos septos fibrosos. Nesse estágio, a celulite é visível, mas ainda discreta. O grau 3 da celulite, as depressões na pele tornam-se mais evidentes, formando o tradicional aspecto de casca de laranja. O grau 4 da celulite, o aumento da tensão nas fibroses, leva à inflamação, formação de nódulos e dor, caracterizando o grau 4 da celulite. Nos graus 1 e 2, a celulite pode ser tratada com cremes, drenagem linfática e aparelhos que combinam infravermelho, radiofrequência e vácuo para diluição da gordura e alívio das fibroses. No tratamento dos graus 3 e 4, é preciso estimular internamente a produção de colágeno e romper manualmente as fibroses que tensionam o tecido. Gold Incision é um tratamento que combina preenchimento e subsisão para tratar os graus mais avançados de celulite. O procedimento é minimamente invasivo e não deixa cicatriz, sendo realizado no próprio consultório com anestesia local. O tratamento é dividido em 4 etapas. Avaliação presencial com marcação do paciente em pé, anestesia entre a pele e o músculo com o paciente deitado, bioestimulação com preenchimento entre a pele e o músculo, também com o paciente deitado, e subsisão com o paciente em pé. Com o paciente em pé, o médico faz a marcação dos principais pontos acometidos. Em seguida, com o paciente deitado, é aplicada anestesia local entre a pele e o músculo, onde é distribuída também uma substância preenchedora, não apenas para equilibrar as simetrias, mas principalmente para promover a bioestimulação, ou seja, o estímulo natural da produção de colágeno pela presença de produtos particulados, como hidroxiapatita de cálcio, PCL, ácido polilático ou PMNA. Essa etapa promove o tratamento da flacidez, que é uma das causas da celulite, e produz uma melhora no aspecto geral da pele. Com o paciente em pé, é realizado o rompimento dos septos fibrosos, que causam as depressões características da celulite, aliviando o desconforto causado pelos nódulos, restaurando o aspecto liso da pele e diminuindo a pressão causada pelo acúmulo de gordura. A subsisão é realizada com uma agulha biselada dos dois lados, desenvolvida especialmente para o tratamento Gold Incision, uma técnica minimamente invasiva que não deixa cicatriz. A Golden Needle possui ainda um orifício na extremidade, podendo ser utilizada tanto para distribuir a substância preenchedora, como para infiltrar o anestésico, o que pode ser feito em qualquer etapa do procedimento, reduzindo consideravelmente o desconforto. O paciente deixa o consultório com um curativo e uma bermuda compressiva que diminui o acúmulo de líquido e equimose, que normalmente se formam em resposta à intervenção, mas regridem ao longo do tempo naturalmente. Esse processo inflamatório também colabora para estimular colágeno e reduzir a flacidez. O curativo é retirado dentro de 24 horas e a bermuda compressiva é mantida por 7 dias. O paciente retorna ao consultório para revisão dentro de 30 dias, podendo ser realizada nova sessão de Gold Incision, ou indicados tratamentos complementares. Gold Incision é um tratamento único que combina preenchimento e subsisão para atuar na gênese da celulite, restaurando o aspecto liso da pele a partir do descolamento do septo fibroso sem deixar cicatriz, diminuindo a pressão subcutânea causada pelo aumento de gordura e tensão provocada pelas fibroses, e ainda estimulando a produção de colágeno, não só pelo processo inflamatório do descolamento, mas principalmente pela presença do produto particulado estimulador de colágeno. Dieta equilibrada e exercícios físicos regulares ajudam a manter os resultados.